Olá, tudo bem com vocês pessoal? Eu sou o Paulo Roberto da Roberta Eletro e no vídeo de hoje vamos apresentar essas caixas de som Multislim USB da Multilaser de 3W de potência e frequência de resposta entre 20 e 20kHz, modelo leve, portátil e compacta. E aí, quer poder ampliar o som do seu PC ou notebook onde estiver? Então adquiram já as de vocês, ofertas mais que demais só aqui na Roberta Eletro. E antes de finalizarmos por aqui, não esqueçam de deixar o like de vocês e se inscrever no canal, que nos ajuda de montão. E também acompanhem nossas novidades no nosso Face e Insta, que vão estar aqui na descrição. Em todo caso de dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários ou entrem em contato com a gente. Telefone 1434415316 ou nosso WhatsApp 14997895316. Beleza? Falou! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho